Olá, tudo bem? Eu sou o professor Emerson e na aula de hoje nós vamos falar sobre a música Remando Suavemente. Essa é a música de número 2 do livro Suzuki, volume 1 para violino. Bom, primeiramente eu vou tocar a música do começo ao fim e depois eu vou explicar passo a passo de como você deve estudá-la. Bom, primeiramente eu vou tocar a música do começo. Bom, o primeiro passo para você conseguir executar bem essa música é colocar uma fita bem na região central do seu arco para poder fazer a distribuição dos tempos de cada nota musical. Na distribuição, as notas de um tempo nós utilizaremos metade deste arco, sendo às vezes na parte inferior e às vezes na parte superior. E as notas com valores de dois tempos nós tocaremos utilizando o arco inteiro, sendo ele da ponta ao talão ou do talão à ponta. Bom, então sabendo que nós vamos utilizar essa divisão de arco, de notas de um tempo, apenas utilizando meio arco e notas de dois tempos, um arco grande, vamos então para a primeira pentagrama da música. Logo nos primeiros compassos já aparece então essa divisão de arco de notas de um tempo e notas de dois tempos. Vamos iniciar a música tocando na região do talão, a parte inferior do arco, e tocando as duas notas de um tempo nesta região inferior. Ou seja, Mi e Dó. Automaticamente a nota de dois tempos utilizaremos o arco inteiro. Isso fez com que meu arco conduzisse até a região da ponta e tocaremos mais duas notas na região superior. E mais uma vez uma nota de dois tempos. Isso fará com que o nosso arco volte para a região do talão. Mais uma vez esses dois compassos agora. Feito isso, aparecerá ali uma sequência no próximo compasso com quatro notas de um tempo. Todas elas serão tocadas na região inferior do arco. Compasso com o passo de número quatro, novamente a mesma divisão de arco. Notas de dois tempos, arco inteiro. Ok. Mais uma vez então a primeira pentagrama inteira. Feito isso, então vamos para a segunda pentagrama da música, onde já aparece nos três primeiros compassos notas de um tempo de duração. Onde tocaremos na região superior do arco, pelo fato de termos utilizado a nota anterior com o arco todo. Começaremos então a segunda pentagrama na região da ponta do arco. Até a região central. Mais uma vez então essa segunda pentagrama. Nota de dois tempos com o arco inteiro. E essa divisão de arco vai indo até o final da peça. O importante é lembrar que, quando você iniciar a música, desde a primeira nota, não tire o seu arco da corda para tocar uma outra nota seguinte. Por exemplo, no final da linha, né? Não ergue o seu arco, assim, para ter que retorná-lo à corda. Não faça isso. Permaneça com o seu arco o mais tempo possível grudado na corda. É importante ressaltar também que você deve buscar um som linear. Ou seja, o mesmo qualidade de som que você tirar aqui perto do talão, o volume de som. Você deve mantê-lo até o final da ponta do arco. Para que o seu som não fique falhado a partir do meio, assim, ó. Tome muito cuidado com este detalhe. Tente manter o mesmo som do começo ao fim do arco. Mais uma vez então agora, os dois primeiros compassos da segunda linha. Os outros dois próximos. Ok. Existe um grande detalhe que vai te ajudar muito na afinação na hora de tocar essa música. E eu vou explicar no finalzinho deste vídeo. Então, fique até o final. Já no compasso de número 9 à frente, estaremos na região inferior do arco. Então, tocaremos as notas de um tempo, novamente, utilizando metade do nosso arco. Moda de dois tempos arco inteiro. Mudamos de região do arco. Permanecemos na região da parte superior. Mudamos de região novamente. Vamos ficar na região inferior. Bom, então a importância de termos essa marquinha na região central do arco é muito grande. Pois ajudará a nós termos uma boa divisão de arco, tanto nas notas de um tempo, quanto nas notas de dois tempos. A dica que eu tenho para você melhorar a sua afinação enquanto estuda essa música é deixar alguns dedos presos na corda enquanto você toca algumas outras notas. Vamos dar como exemplo aqui a segunda nota dessa música, que é a nota Dó. Quando você executar essa segunda nota, deixe o seu dedo preso para que você possa tocar o dedilhado da frente. Isso fará com que a sua nota saia bem afinadinha. A mesma coisa acontecerá no compasso de número 3, onde você tem ali um Ré terceiro dedo. Segure também, pressionado esse terceiro dedo na corda, enquanto você toca a corda Mi. Isso fará com que a sua forma de mão esquerda fique fechada no braço do instrumento e a sua afinação ficará excelente. E isso vai se repetindo durante a música. No compasso de número 5 também temos ali a segunda nota, que é um Dó, onde também deixaremos o nosso dedo pressionado na corda para tocar as outras notas da frente. O mesmo acontece no compasso de número 7, na segunda nota, que também é um Dó segundo o dedo. Deixaremos pressionado para poder tocar a corda Mi. E isso volta a se repetir também lá no compasso de número 12, onde aparece um Ré, que será o terceiro dedo na corda Lá. Permaneceremos com ele pressionado na corda para executar as notas da frente, que é a nota Mi. Já no pentagrama final, a partir do compasso de número 13, se repete o mesmo acontecido do compasso 5 até o compasso de número 8, onde deixaremos também alguns dedos presos ali. Neste momento, então, vou demonstrar para você como você vai fazer para pressionar esse dedo e tocar as outras notas. Vamos para o primeiro compasso. A segunda nota, que é o Dó, deixaremos o nosso dedo preso na corda e tocaremos já diretamente a corda Mi. Então, começaremos, iniciaremos a música com o dedo já preso na corda. Deixaremos o dedo preso, tocaremos o terceiro dedo agora com ele junto de apoio. Então, este segundo dedo ficará preso até o término do som do terceiro dedo do compasso de número 2. Mais uma vez. Continuaremos seguindo com esta proposta de manter os dedos presos na corda. Repare que eu deixei os três dedos pressionados na corda. Mais uma vez. Onde eu não tiro os dedos para tocar a corda Mi. É importante frisar que o seu dedo não pode estar relando na corda Mi, senão o som da corda Mi não sai. Ele tem que estar com o nível mais alto para que a corda fique livre. Seguimos com a mesma proposta. Dedos presos na corda. Mantenho o dedo preso para tocar as outras notas. Mantenho os dedos presos até o final do trecho. Mantenho os dedos presos até o final do trecho. Outro passo importante é não erguer demais os seus dedos enquanto toca a corda solta. Não desmanche o formato dos dedos. Mantenho os dedos sempre perto da corda. Então é isso. É uma peça super fácil e com uma divisão de arco também muito fácil. Se atente aos detalhes de manter os dedos presos naqueles trechos onde está marcado nessa partitura musical. E boa sorte nos estudos. Valeu, um grande abraço. Se você gostou da aula, deixe aí o seu like. Se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito. Acesse também a minha página no Facebook. E me siga também lá no Instagram. Beleza? Valeu, um grande abraço e até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí